Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo dedo Então vem pra cá no avião, que naturalmente vai acontecer Na mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Na mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Manda a parede, pó, que pó, que pó, que pó Pé, 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 pé É, Dizemel, e Essa é a gente de novo produzindo o sol, sonzão Produzindo o sol, sonzão Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo tem, tem tem Então vem pra cá no avião, que no quilombo vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte O menino de vovô vai deixar vovô 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 vovô vai Você não resiste, menor que enchei a tentação E pra fechar a noite eu vou te ir pra começar mais Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com um bonde do lixinho, os menor são chapaguetes Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com um bonde tá puros, os menor são mais chapaguetes Tô dia a dia plantado na boca, essa novinha passa e sempre me dói Ela comenta entre as amigas que é gostosa que ela já tira Eu muito calmo e posturado, arroto com a base Geme no fio, estou no panela Ela quer sentar, quer tomar, essa bandida tá querendo Quer juntar gostoso por menor do movimento Ela quer sentar, quer tomar, essa bandida tá querendo Quer juntar gostoso por menor do movimento Essa é a DJ Melri produzindo o solsonzão Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia Mano lá no lixinho, faça amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada São 24 horas e eu te deixo desfoborada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir a perna, festa e solidez Você não resiste, menor que enchei a tentação E pra fechar a noite eu vou te ir pra começar mais Não é melhor, não é pior, só usa a perna diferente Com o bonde do lixinho, o menor só chapa crete Não é melhor, não é pior, só usa a perna diferente Com o bonde da furos, o menor com o sapato Tô dia a dia plantado na boca, essa nó que me passa e sempre me tolhe Ela comenta entre as amigas que é, que é estranha que elas adoram Eu muito calmo e posturado, arroto com a base Gêmeo no fio, gostou do mané Ela quer sentar, quer tomar, essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso, o menor do movimento Ela quer sentar, quer tomar, essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso, o menor do movimento Tomara que ele se leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Isso é maluco, eu não tô na partida Linha e Josué Eu quero pra você achar o amor da sua vida Alguém seja tudo aquilo que você não queria dar E ela seja a melhor forma de passar feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre fez Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele se leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro É canal Batidão do Fala Inscreva-se e fique sempre atualizado Hello, baby, you called, I can't hear a thing I have got no service in the club, you say, say I don't know, but you say, oh, you're freaking up on me Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy You're kind of busy, you're kind of busy Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy Just a second, it's my favorite song they gon' say And I cannot take you if you're drinking my head You should have made some hands with me, you knew that I was brave And now you won't stop calling me, you're kind of busy I'm fine, I can't hear you, I'm fine Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Calma amor, calma amor, calma bebê Antes de eu te currar vou dar linguada em você Ele conhece o ponto fraco já sabe meu ponto G Ele me deixa louca e doidinha pra morrer Se aqui tu saiu da boca então vem e faz assim Se aqui tu saiu da boca então vem e faz assim É só linguada, só linguada, só linguada no grelh É só linguada, só linguada, ah, ah, ah É só linguada, só linguada, só linguada no grelh É só linguada, só linguada, ah, ah I've made a night for so long, so low Looking at the castle in the sky, I was dealing with my brother Now I found out there's no reason to say hi First I heard the music, so low And there's just many people to fly, so now I can't afford it I don't think I'll ever come down Essa dança é fácil, tem que tá preparada Vai acabar no joelho, vendo a minha buzada Eu falo um, dois, três, três, dois, o Tchaca, tchaca, dabu-tchaca Eu vou sarrando o teu bubu Eu vou sarrando o teu bobo, vou sarrando o teu bobo, sarrando o teu bobo Taca taca taca, eu falo 1, 2, 3, 3, 2, 2 Taca taca da bucha que é o bo sarrando o teu bobo Já hoje, já hoje, já hoje que a santinha vira puta aqui no baile do loran Cheio baixo da umbrala la pra se encerrar na minha pica Cheio em sequência do sarra, 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 sarra Mama 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 Mas tira quando eu mandar, calma o Midi Fagana Bota no bota é quando eu pedir Bota no bota é quando eu pedir E com toda essa ali entre com bandido Te costurem pra cretas só vai dar eu E o meu gostoso depois que ele me come tê Só se eu tô cardíminoso Calma Epic Fagana Bota no bota é quando eu pedir Bota no bota é quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma vem te afagana Esse é o canal Batidão do Para. Inscreva-se e fique sempre atualizado. Legenda Adriana Zanotto Foi você que me ensinou, deixou isso bem claro quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do Super Impact Com os abusados do Beira Rio vou curtir E aí E aí E aí E aí E aí